Derramou, vamos limpar. Olha aqui, ó. Tá feliz? Olha aqui, Mika. Oi, Cí? Oi, Tive. O bolo, depois a gente vai buscar. Parabéns pra você, nessa data querida, Muitas felicidades, muitas anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, Muitas felicidades, muitas anos de vida. Muitas felicidades, muitas anos de vida. Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Bom dia, também tudo bem com vocês Espero que vocês estejam bem Hoje meu segundo dia Dia do feriado Ontem foi aniversário do Rio Cadê o Rio? Parabéns para você, filho 11 aninhos Como a gente Fez aniversário na casa da minha amiga Então lá eu não gravei muito Porque as crianças ficaram brincando No quarto de game E nós adultos ficamos ali conversando Comendo bastante Mas foi legal esse aniversário? Bom Ai que bom, filha E agora a gente está indo É assistir Corrida de carro? Drift? Não sei Uma vez a gente já foi quando eu ainda não tinha o Diego Acho que o Diego estava na minha barriga, se não me engano Tá bom Tá bom, filho Deixa eu colocar o cinto aqui E o ruim que hoje está meio Meio não Está chovendo hoje Mas espero que dê tudo certo Que a gente possa ver, assistir É coisa diferente, né? Primeira parada no combine Comprar burritos, café Comprar burritos Comprar burritos, café Comprar burritos Comprar burritos E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente foi expulso. Mentira, mas aqui o cara vem assim bem bonzinho e fala assim, você entende japonês? É que aqui você só pode ficar quem participa, né? Aí eles mandam aqui no lugar pra gente ficar aqui olhando. Mas aqui tem uma escadinha, então acho que vai ser melhor pra gravar. Não sei se vocês estão me ouvindo por causa do vento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora que ficou um pouquinho silêncio. Aqui é um lugar que os pessoal vem, acredito que não seja gratuito, né? Mas quem vai vir assistir aqui é gratuito. Pelo menos a gente não pagou nada. Aí tem o estacionamento aqui desse lado aqui, que são os carros que vão participar, né? Estacionando aqui. E a gente estacionou de um outro lado o nosso carro. E também é bom, pelo menos hoje não está pagando. Talvez no dia que tem algum evento precise pagar. Cai, então não faz isso não, filho. Você vai cair de verdade. É que aqui tem uma gradinha, mas olha o tamanho aqui do buraco aqui. Botar o peito cai. Cuidado, hein, filha. Atentado. Os lugares tem, ó, salinha. Aqui é quentinha, filha. Você quer olhar de cima? Você quer olhar de cima ali? Eu não olho de cima. Então, você quer olhar de cima? Isso aqui fica aqui dentro, Mika? Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Meu Deus, macaco. O marido parou até o carro pra ver. Olha lá em cima. Dois macacos, dá pra ver aí? A bundinha vermelha do macaco. Olha o macaquinho ali. Ah, vai fugir, Miki, ó. Olha, o macaquinho em cima do outro. O macaquinho. Tá bravo. Cadê o macaquinho? Ele sumiu. Tem um ali. Tá vendo? Lá no cantinho da parede, ó. Aham. O macaquinho ali, ó. Macaquinho ali, ó. Música... Já estamos em casa, gente. Depois da corrida, né? A gente ficou lá. Acho que a gente chegou umas 10 horas e a gente ficou até mil, dia e pouquinho. A gente passou pra almoçar, no esquiar. E logo depois a gente foi na casa da minha amiga fazer um bolo. Então, depois não gravei mais. E hoje já tinha 31, gente. Com esse estado aqui. Porque ainda não me aprontei. Preciso me aprontar pra mais tarde. Preciso fazer as coisas aqui ainda de casa, gente. Mas eu vim falar aqui que foi muito legal, gente. Foi muito divertido. E se desse pra ter ficado mais, a gente ia ficar mais tempo. Porém, a gente tinha compromisso depois. Mas foi muito legal. E, infelizmente, eu não consegui ir junto com alguém no carro, né? Porque tinha uma moça também que ela tava dirigindo, né? Aí eu fui chavecar ela pra ver se ela me levava. Só que ela falou assim, como... Que no começo, quando a gente chegou, o chão tava molhado e tava assim, deslizando bastante, né? Tava escorregando bastante. Então, ela falou que ia ser perigoso, né? Que ainda ela não tinha, assim, confiança no volante, né? De levar-se alguém, né? Aí... Até esperar a vez de me levar, né? Com outro moço ali, né? Que era o marido dela. Aí ia demorar muito. Então, eu acabei indo embora já. Mas, quem sabe, uma próxima vez... Irei andar dentro de algum carro, né? Pelo menos uma vez, né? E é isso, gente. Muito, muito obrigada por ter acompanhado até aqui, tá bom? Quem gostou, clica em gostei. Se inscreva no canal. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!